Galera, não se esqueça de dar like no vídeo e descer e inscrever no canal clicando no inscrever-se e no ativar o sininho e ver para mim todas as notificações desse canal e clique em salvar e pronto galera. Fala aí galera, beleza, mais um vídeo para vocês. Então, Faminex é 3.3.2, é o demo da noite 1. Então galera, vários fina-ti, o que é fina-ti? Faminex é 3.3.3.1, né? Faminex é igual, não é que isso aqui não seja, vamos ver aqui. Não sei se o jogo está alto ou não, eu coloquei baixo o jogo, porque quando eu coloco baixo, fica alto mesmo a síntese. Então, vamos ver. Olha o bicho aqui, sai aqui. Aqui galera, oh, vamos ver. Check the cat 90s. Ai, desculpa, louco. Ai caramba. Tão menos barulho. Acho que... Ah, não acredito, o que que é isso? Dois? Mickey e Minnie? Como assim galera? Não, esse jogo parece ser dois. Ué? Vai matar eu não? Mata, caraca. Mata, o que que é isso? Não quer me matar agora? Ai, não quer me matar. Ah galera, esse jogo tá bugado pra caraças. Pra caramba, quer dizer. Puta, meu Deus. Esse bicho, esse bicho vai ficar me assustando, mano. Se for um bug, mamãe, esse bug me assusta. Olha aqui. Porque essa Minnie aí, ó. Tô desconfiando dela. Por que o Mickey saiu? Eu não fiz nada pra ele sair. Ah galera, ó. Esse jogo é muito bugado. Então eu vou terminar esse vídeo, né? Porque, ó. Meu Deus. Não me mata. Mata eu, mata eu. Não me mata, caramba. Não me... Olha. Então vamos ignorar ele. Ai. Nossa, eu acho que bugou. Que boa é essa, irmã. Acho que o bicho não tá mais aqui. Acho que bugou. Tch. Ignorar ele. Ah, ele bugou. Au. Caramba. Eu falo au. Ai, cara. Nossa. Não, agora... Não, agora veio, né? A Minnie tá bugada. Fiquei olhando pra ela. Só o Mickey me mata. E o Mickey não me matou a cada hora. Porque ele apareceu e sumiu do nada. Não sei por quê. Mas é muito bugado pra caramba isso aqui. E as três... Vamos? O que eu quero? Não tem na Minnie? Não tem na Minnie? Não tem na Minnie. Acho que é alucinação. Não existe na Minnie. Não tem na Minnie. Acho que é alucinação. Então, não tem na Minnie. Vem até assistindo, galera. Deixa o seu like. E falou, galera. Até a próxima. Tchau.